Voltamos aqui no Balanço Geral para tratar de uma parceria entre o Ministério Público e a Unesc que trata de casos de dependência química no Presídio Regional Santa Augusta. A Raquel Schneider vai nos explicar mais detalhes. Raquel? Olha, é um projeto pioneiro que deve iniciar aqui no Presídio Regional Santa Augusta de Criciúma e bem interessante e curioso, porque ele está sendo elaborado agora, está nesse processo de elaboração e de escolha de tratamentos e abordagens pela 4ª Promotoria de Justiça aqui de Criciúma, um projeto em parceria entre o Ministério Público de Santa Catarina, a Unesc, Universidade do Extremo Sul e também o setor de Psicologia aqui do Presídio Regional. O principal objetivo é tratar o vício dos apenados para diminuir a reincidência ao crime. Inicialmente, a ideia é que esse projeto seja implementado àqueles apenados que estão prestes a ter a progressão do seu regime em regime aberto, ou seja, eles vão voltar a conviver em sociedade e podem ter acesso à questão do uso de drogas e é justamente isso que querem evitar. Então, vai ser um tratamento que pode acontecer a curto, médio e longo prazo. De acordo com o promotor de justiça, Jadson Teixeira, que foi quem idealizou esse projeto, muitos crimes aqui na comarca estão diretamente ligados ao vício, principalmente os de furto e roubo. E eles perceberam também que a maioria dos detentos são viciados no crack. Então, o foco desse projeto pioneiro, num primeiro momento, vão ser esses apenados que já têm um histórico com o uso de drogas, que cometeram crimes e estão prestes a voltar a conviver em liberdade, a conviver com a sociedade e eles querem evitar que essas pessoas voltem a usar esse tipo de drogas e, porventura, voltem a cometer outros crimes. Começando aqui em Criciúma, o projeto dando certo, trazendo bons frutos, bons resultados, ele pode e deve ser aplicado em outros presídios e penitenciárias espalhados pelo Estado. Na próxima semana, deve acontecer uma reunião entre o Ministério Público, a Unesc, o setor de psicologia aqui do presídio, para debater essa elaboração do projeto e as abordagens que já foram definidas e aí sim definir quando esse projeto vai iniciar de fato por aqui. Mas é uma notícia bem legal, bem importante, que a gente torce para que dê certo. Eu volto para o estúdio.